Música Agora aquela lá Você pegou o que eu mais queria Partou dentro de uma caixa vazia Eu sei Não há mais nada a dizer E desde então essa abstinência Por tanto tempo achei que era carência Eu sei Eu já tentei fugir E eu quero me ver Música Muito além do que você programou Quero me ver Música Você achou que eu tinha desistido Não estou morto Apenas fui ferido Eu sei Eu sei que o tempo acabou Fico afilado nesse quarto escuro Ainda assim me sinto mais seguro Eu sei Eu sei que é longe de você Eu quero viver Música Muito além do que você programou Quero viver Música Ao fim de tudo o que eu penso Quero sentir Música 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 Quero me ver Música 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 Muito além do que você programou Quero dizer Música Música Eu aprendi tudo o que eu devo ao meu coração Quero sentir Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver